A projeção da consciência e a lucidez extrafísica Texto transcrito do livro Viagem Espiritual Deitado pelo Espírito, a Matias Obra mediúnica psicografada em 10 de março de 1989 por Wagner Porteous Há um constante conflito entre o homem interior e o mundo exterior Entre os seus ideais e a necessidade de sobreviver Entre os seus sonhos e a realidade Entre a fantasia e a realidade existe um limite onde são forjados os sonhos Dependendo do engendramento desses sonhos, o ser humano pode ser fortalecido ou enfraquecido Alertado ou distraído Conscientizado ou obnubilado Aparentemente, dormir é como morrer Já que, tanto no sono como na morte, o véu da inconsciência envolve o ser humano O corpo físico permanece inconsciente durante o sono Porque a consciência se projetou naturalmente para fora dele Em termos reais, é uma mini-morte Não física, mas consciencial Pois a maioria dos seres humanos sai do corpo de maneira inconsciente Ou semi-consciente Assim, os homens são totalmente envolvidos pelas ideias oníricas Que acabam por influenciá-los Quer de maneira positiva ou negativa Durante a vigília física normal Enquanto as consciências encarnadas no plano físico Não se esforçarem para melhorar a sua lucidez física e extrafísica A Terra continuará sendo um imenso dormitório espiritual Suspenso no espaço sideral Durante a vigília física normal Os seres humanos são dominados pelos impulsos emocionais Oriundos da falta de controle do corpo emocional E pelas lentas vibrações do cérebro físico Que restringem e amortecem o corpo mental Durante o sono Esses mesmos seres humanos se libertam temporariamente do restringimento físico Mas não se libertam do emocionalismo Que lhes caracteriza a existência E nem da cobiça e orgulho Que os fazem brigar entre si constantemente Envolvida pelas formas pensamento Oriundas do descontrole mental manifestado na vigília física normal A grande maioria das consciências encarnadas Permanece flutuando acima do corpo físico Lidando com os assuntos triviais do seu dia a dia Algumas pessoas conseguem se afastar do corpo físico buscando inconscientemente emoções fortes E vibrações densas que tenham afinidade com o seu padrão espiritual São verdadeiros sonângulos espirituais Que muitas vezes são atraídos automaticamente para os ambientes onde se movimentam durante o dia Ou para certas áreas do plano astral inferior Bastante densificadas vibratoriamente Onde são vampirizados energeticamente por obsessores desencarnados Que se aproveitam da situação Ao despertarem assustadas no físico Essas pessoas pensam que foram vítimas de um pesadelo Durante o dia, os encarnados arrastam-se pela vida Motivados por interesses mesquinhos e egoístas Brigando e matando uns aos outros como se fossem feras indomáveis Durante a noite, projetam-se espontaneamente e ficam a sonhar fora do corpo Na verdade, é como se não estivessem projetados Pois estão totalmente inoperantes para o plano astral O seu piscossomo está fora do corpo físico Mas a sua consciência continua agriloada aos valores do plano físico Nos planos extrafísicos próximos do plano físico Também encontramos multidões de pessoas em estado lastimável de semiconsciência São os desencarnados que se encontram sonambulizados astralmente após a morte São verdadeiras legiões de zumbis espirituais Envolvidos nas formas pensamento engendradas durante a vida física Pelo descontrole mental e emocional em que viviam Dentro do monodeísmo espiritual em que se encontram Alguns pensam poder ressuscitar o cadáver e, assim, tornar a viver no plano físico Outros sentem a falta das vibrações densas e pesadas do corpo humano Outros, ainda, sentem dores atrozes devido à morte violenta que sofreram Ou choram as oportunidades perdidas e a saudade dos familiares que ficaram encarnados Se todas essas pessoas tivessem aprendido a projetar-se conscientemente para fora do seu corpo humano Durante a vida física, provavelmente não estariam nesta situação Pois teriam compreendido que a morte é apenas a passagem da consciência para outra dimensão É simplesmente uma projeção final Da qual não se retorna mais para o físico A adaptação ao plano extrafísico seria tranquila Pois o meio ambiente astral lhe seria familiar pelas visitas feitas anteriormente através das projeções Assim, observamos bilhões de consciências encarnadas e desencarnadas anexadas Mental e emocionalmente apenas à realidade humana Totalmente bloqueadas para outras realidades extrafísicas A inconsciência e a semiconsciência imperam absolutas no reino humano Isto pesa bastante na economia espiritual do planeta Que poderia ser considerado não só como um dormitório espiritual Mas também como um manicômio consciencial Situado em pleno espaço sideral Num pequeno sistema solar inserido dentro da Via Láctea Logo ali, ou aqui, na esquina do universo Enquanto o ser humano não descobrir o que acontece consigo mesmo durante o sono E não aproveitar o seu potencial nessas horas ociosas Estará morto para a realidade existente em outras dimensões Estará iludido pelos valores limitados que a vida humana lhe oferece Urge que cada consciência se aperceba da necessidade de Deslumbrar outros planos de existência E neles adquirir força e conhecimento Para não deixar que o é o de maia Ilusão Lhe bloqueie as percepções E distorça os seus pensamentos Se cada consciência encarnada melhorasse a sua lucidez extrafísica Durante a projeção Que ocorre naturalmente todas as vezes que seu corpo físico adormece Provavelmente teríamos uma manifestação mais equilibrada no plano físico Assim, talvez esse nosso planeta louco Deixaria de ser um manicômio consciencial E poderia ser transformado pelo menos em um hospital decente Paz e luz